O Papa Francisco é um grande devoto de São José. Há mais de 40 anos, reza a seguinte oração diária ao glorioso patriarca da igreja. Reze agora a oração que há 40 anos, o Papa Francisco faz a São José. Esta é a oração. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos encontramos. Tomai sob vossa proteção a causa que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Ó Pai muito amado, em vós, depositamos toda a nossa confiança. Que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão, já que tudo o poder junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família, sede, nós vos pedimos, o Pai protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Maria, São José, que jamais se ouviu dizer, que alguém tivesse invocado a vossa proteção, e o vosso socorro, que não fosse por vós atendido. Com esta confiança, venho à vossa presença, e a vós me recomendo com fervor ao vosso patrocínio. Não desatendais as minhas orações, Pai nutrício do Redentor, mas ouvi-as favoravelmente, e dignai-vos acolhê-las. Oremos, ó Deus, que por uma indefável providência vos dignastes escolher o bem-aventurado São José, para esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, que o mesmo que na terra veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. São José, espelho da paciência, rogai por nós. São José, esperança dos enfermos, rogai por nós. São José, patrono da Santa Igreja de Cristo, rogai por nós. Rogai por nós, glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terço de São José Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeiro Mistério Encontro de Maria e José e o Noivado Meu glorioso São José, em vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. São José, valei-me. Segundo Mistério Informado pelo anjo, José sabe de agora em diante que Maria será a mãe do Salvador. Meu glorioso São José, em vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José, valei-me. São José, valei-me. Valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. Terceiro Mistério Terceiro Mistério No presépio de Belém, José e Maria adoram o Filho de Deus. Meu glorioso Deus, meu glorioso São José, em vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Para escapar do massacre dos inocentes, ordenado pelo rei Herodes, José foge para o Egito com Jesus e Maria. Meu glorioso São José, em vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. Quinto Mistério Após a morte do rei Herodes, José retorna a Nazaré com Jesus e Maria. Meu glorioso São José, em vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. São José, valei-me. São José, valei-me. A vós, glorioso São José, ofereço este terço. em louvor e glória a Jesus, Maria e vós, para que sejais minha luz, meu guarda, meu guia, minha proteção, defesa e amparo, fortaleza e alegria, em todos os meus trabalhos, tribulações e agonias. Pelo nome de Jesus e pela glória de Maria, falai em meu favor, advogai a minha causa, diante de Cristo no céu, na terra, e alegrai a minha alma, para a honra e glória de Jesus, de Maria e a vossa. Amém. Glorioso Patriarca São José, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso Patriarca São José, rogai por nós, em nome do Pai, do Espírito Santo. Amém. Glorioso Patriarca São José, rogai por nós, em nome do Pai.